Oi meninas e meninos, tudo bem com vocês? Aqui é a Carol e você está no diário da Carol E o vídeo de hoje está super, hiper, mega divertido Hoje eu estou aqui com a minha mãe, linda maravilhosa, perfeita do meu coração Oi gente! E hoje chegou a... Quarta do slime! E o desafio de hoje é... Esquerda, direita ou nada! De slime, gente, esse desafio vai ser o seguinte Vão ter duas caixas aqui E aqui nós temos um papelzinho, direita, esquerda ou nada A gente vai tirar, e por exemplo, eu tirei a direita Então eu vou ficar com a caixa da direita Minha mãe tirou a esquerda, ela fica com a caixa da esquerda Ela tirou nada, ela tirou nada Direita, esquerda Ué, mas você pode ter tirado a esquerda Mas você falou, eu tirei a direita aqui Ai, eu não vou por mim, gente Mas antes de começar esse vídeo, já vai deixando muito like Se inscreve aqui no canal E também ativa, sem me engano, a notificação Pra você não perder nenhuma novidade E me segue no Instagram, que é a Diário da Carol 05 E no meu TikTok, que é a Diário da Carol Tudo junto, sem letra, mais, sem nada E vamos lá, eu tô muito ansiosa Então pode trazer o primeiro produção Então vamos fechar os olhos Bom, está aqui a primeira rodada E eu tô muito nervosa Então... Quem sortei primeiro? Pedra, papel, tesoura Pedra, papel, tesoura Ganhei! Então... E eu vou de... Direita! Nada Nada? Então fica com nada Eu ganhei direita e eu vou ganhar o que tiver na direita Pra fazer a minha slime Direita é essa, né, Carol? Essa aí, mãe Então, vamos ver o que tem aqui Vocês já sabem, né? Cola verde! E eu vou atrair o que? Não! Olha, mãe Não! Ai, não acredito! Por que que eu não tirei esquerda? Perdeu uma cola rosa Pior eu que perdi a cola rosa e a verde É, mas eu queria a rosa Bom, vou colocar aqui na minha slime Mãe, pera que pelo lado positivo Pelo menos você agora já tem uma slime, eu nem isso É, verdade Então, próxima rodada E vamos para a segunda rodada Ai, eu preciso de sorte Direita Direita? Nada! Só tá sendo direita ou nada? Então, essa é a direita Talco É, com talco dá pra fazer uma slime E o que que a gente chama à esquerda? Esfuma de marpear! Olha que não Olha que não Ah, pensei que você ia botar na minha Esse talco aqui faz ela ficar muito boa, Carol Tomara que você tire uma cola, né? Sim Ou não, pra eu ganhar os desafios É, agora eu comecei Por que você falou? Tomara que você tire uma cola Eu falei que é com pintura, ó É porque vai ter uma bondade aqui no meu coração, sabe? Mas já passou A próxima rodada já está aqui Então Sou eu, sou eu, sou eu primeiro Vamos sacudir isso aqui, né, Carol? E eu quero... Eu vou tirar... Esquerda! Ah, não Nada? Nada pra Carol Não acredito O meu esquerda Pera, pera, pera Antes de você ver o que é Vamos lá Eles vão ter que deixar um like Gente, então deixa muito like aí Pra eu poder ver logo o que que... Vocês já estão vendo Mas olha, tadinha na minha mãe Não sabe se vai se ferrar ou não Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver Olha isso! Vai ficar linda na minha slime! E o que que a gente tinha aqui? Tchau, eu vou embora Ah, duas coisas lindas Eu vou embora, entendeu? Eu cansei desse desafio Papel, Carol Eu queria muito esse aqui Nossa, ia combinar muito com a minha slime Estou muito, muito triste Gente, essa cola Hermes vai dar um brilho Tem que abrir, né? Vou abrir aqui Tá doida! Claro que não Olha! Mãe, chega, mãe! Gente, vai ficar muito linda a minha slime! E a sua, Carol? Tá muito bonita? Tá! Só com tal Tá sacanagem com a minha cara, né? Olha que coisa linda Próxima rodada! Deixa eu dobrar esses papelzinhos aqui Menorzinho, Carol Ela tá muito grande Acho que é por isso que a gente não tá pegando o outro Pronto! Agora sim, agora sim Agora eles tão rodando aqui, ó Esquerda ou direita? Carol O que que você quer? Esquerda E eu? Vamos lá? Esquerda! Direita! Até que sim! Aleluia! Esquerda! Essa é minha e essa é sua Espera, hã? Esquerda é minha Ah, espera aí Espera aí Será que eu quero? Cola metálica! Cola branca! Não! Não quero mais cola Só vem cola no seu, né filha? Cola branca! Eu vou colocar bem pouquinho Pra não estragar a minha Ah, eu vou colocar bastante Nossa! Ela gastou toda a cola Mãe, claro! Talvez eu nunca mais tenha cola Nossa, essa cola com talcola ficou boa Vamos para a próxima! Mais uma rodada! Qual você vai querer, Carol? Ai, tão faz Nada pra Carol 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 Vai combinar super! Ai, graças a Deus Olha o que eu perdi Por Deus Abençoe-me Eu não vou colocar muito Não, não, não Só um pouquinho Pra não estragar Porque eu quero fazer bolha e tal Eu quero ganhar muito, né? Nas nossas categorias E quem vai decidir quem ganha são... Vocês! Tchau! Próxima rodada! Ai, você que tira Eu tiro Tá bem dobradinho? Direita, 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 direita Não sei por que eu quero direita Eu quero direita porque eu já tô tirando muito esquerda Esquerda? Nada Verde! Vai ficar rosa! É vermelha, mas... Gente, ela vai ter uma slime rosa cintilante ainda Eu vou colocar muita coisa Eu só quero dar cor Nossa, tá linda, Carol Nossa, porque eu gosto Aqui, bem... Tipo, tá um rosinha bem clarinho Bem pastel, entendeu? E vamos ver, né, Carol? O que que tinha na direita? O que você perdeu? Glitter verde! Nossa, ia combinar demais Nesse slime, mãe Poxa Bom, mas a vida é assim Então... Traga a próxima Ou acabou Agora é ativar Acabou? Fiquei com uma slime rosa? Não, você tem uma verde, né, filha? Trocou agora! Você ficou com verde e eu fiquei com rosa Que lindo! O quê? É porque eu costumo ficar com slime verde Eu só costumo ficar com slime rosa Você tá me confundindo a minha rosa, então? Não, a sua é verde Então, mãe, mistura aí, já que você ainda não misturou Então, gente, vamos misturar juntinho com vocês Ai, a sua tem glitter Eu tinha esquecido Olha esse glitter Ai, tá linda Mesmo verde, eu amei Olha, só faltava um cheirinho de limão aqui Agora nós vamos falar sobre textura, né, mãe? Agora a gente tem que saber ativar bem Olha, mãe! É tudo combinando! Gente, essas slimes ficaram lindas! Mãe, olha aqui minha slime, minha blusa e minha pá Tudo rosa Não tá combinando, não Minha pá é coisa de abóbora Tô de branco, amarelo e verde Então, agora é... Hora de... Ativar! Traga o ativador Voltamos! E, gente, eu tô apaixonada pela minha slime Gente, essa slime verde aqui é a mais bonita que eu já fiz Em todos os vídeos Olha isso, Carol! Eu também tô muito apaixonada pela minha slime roda Gente, eu amei esse slime! Olha aqui! Tá muito linda! Bom, então agora chegou o momento das... Categorias! Vamos começar com... Bolha! Vamos ver a minha? Acho que eu vou fazer uma melhor, hein, Carol? Opa! Prestem muito atenção na minha bolha! Poxa, mas eu tava fazendo a bolha Peraí, não deu uma segunda chance? Não, mãe, não tem segunda chance Eu não tive segunda chance Então você não pode ter segunda chance Não sei? Agora vamos... Falta de sol Para o porta-retrato Já? Já 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 Então agora sou eu Campe, campe, campe Lindo Acasei! Agora, mãe, o clique Grava aqui o clique Muito boa Sério, gente, meu clique tá demais Então vamos ver o seu, hein, mãe Aproveitem e analisem bem a cor da minha Olha que linda Mãe, é o clique, né? Analisação de cor, não Então Muito boa Olha Gente, as duas estão muito boas Mas A minha ainda tá melhor Não, vocês vão votar aí qual Slime ficou mais Já estamos fazendo flip Então vamos de flip Quem faz o flip melhor Coloque aqui nos comentários Olha, olha, olha Olha, perdi o controle Filha, volta Filha, não se mistura com essa jantarinha Volta pra mim E agora o estourado Silêncio Agora sou eu Escutem o estourado da minha A da minha mãe Não sei porquê Ela tá me zoando essa slime Porque ela tava fazendo uns maneirão Olha 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 E o que mais falta agora? Bolha Já foi Não foi não Foi sim Mãe Foi Foi, mãe Então O cocôzinho Gente, eu não sei porquê Deixa eu pegar aqui um pouquinho de ativador Tá, o meu cocôzinho não ficou bom O meu ganhou É, o cocôzinho a minha não ganhou Muito mais bonito Eu admito Bom, galera Então foi esse vídeo Não esqueçam de colocar aqui nos comentários Se tiver os comentários Qual você gosta mais A minha Ou a da minha mãe Olha, eu não falei que tava fazendo bolha Eu falei E caso não tenha comentário, gente Vai lá na minha última foto no Instagram E comenta qual você gostou mais Que eu vou dar coraçãozinho Bom, foi esse vídeo Espero muito, muito, muito Que vocês tenham gostado Clique em gostei aqui embaixo Se inscreva no canal E é isso Beijão Tchau Até a próxima quarta-feira de slime Dá tchau pra Bentinha Dá tchau pra Rosalina Tchau Tchau